No Divã do TN de hoje, nós vamos falar sobre o e-mail que a gente recebeu. Vamos trocar o nome, né? Juliana. Olha, Juliana tem 29 anos e de repente começou a ter síndrome do pânico. Ela foi diagnosticada assim, estava trabalhando, tudo certo, namorando, a vida aparentemente normal, sabe, doutora? Mas aí, de repente, ela estava na rua e começou a sentir um medo repentino, ligava para a mãe desesperada para buscá-la, porque ela estava com medo, não se sabe de quê. E também ela saía e andava, 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 sem parar, uma adrenalina grande assim. E aí depois foi diagnosticada com síndrome do pânico, toma remédios e está controlado. Como que é essa doença, doutora? A síndrome do pânico, ela vem de um grau exacerbado de ansiedade. A primeira crise vem assim, sem aviso e a pessoa normalmente pode estar em qualquer lugar, ela não percebe que tem um fator desencadeante, né? E ela tem aquela primeira e depois fica com medo de sentir isso novamente. E ela sente isso novamente sem nenhum aviso prévio. Então ela começa a ter medo de ter medo, porque quando ela está com a crise, ela tem taquicardia, ela tem muito mal-estar, ela tem um desconforto enorme, sudorese, enfim. Ela tem a sensação de que vai morrer. Em qualquer lugar isso pode acontecer, né? Em qualquer lugar, sem ter fator desencadeante nenhum, pelo menos identificável. Como não dá aviso prévio, assim, ela fica insegura. Ela começa a ter medo de passar mal. E daí, muitas vezes, esse mesmo paciente desencadeia o quadro de agorafobia, que é o medo de estar em lugares onde ela não possa sair para obter ajuda. Se ela está no meio de um monte de gente, num show, ela não consegue sair dali. Então ela passa a ter medo o tempo todo de passar mal em lugares de difícil socorro. E tem que tomar medicamento? É curável? Tem sim. Existe a terapia comportamental, que funciona muito bem, que deve ser feita em paralelo, mas o tratamento é feito com antidepressivo sempre. Muitas dessas pacientes, eu estou falando dessas porque a maioria das pacientes com síndrome do pânico são do sexo feminino, e então muitas delas desenvolvem depressão. A pessoa tem que fazer uso, no mínimo, por um ano de antidepressivos. Geralmente, com três semanas, ela já está muito melhor. E o ansiolítico, que é o calmante, ele também tem uma função importante. mesmo que seja por um uso SOS. A pessoa ter ali na bolsa, quando ela percebe que tem algum sintoma que vai tirar ela do controle, ela toma um comprimidinho. Aí ela começa, então, a se sentir mais segura para estar em alguns lugares de suposto risco. Tem cura com os medicamentos e com a terapia também comportamental. Funciona muito bem. Jo, obrigada. De nada. Jo, obrigada.